Descobrida foi o terceiro beijo, pra não há confusão. Amor, tá muito ruim. Tá ruim? As pernas... As pernas estão anestesiadas? Meu Deus, olha a doida. Eu falei pra ela que a anestesia não é obrigatório. Não vai precisar da perna agora, não. Sabe por que ele bota a sua perna assim? Pra você não sair correndo, senão você já tinha corrido há muito tempo. Não, mas você sabe o que é? Ela fica com inveja. Porque quando a paciente opta por fazer sem anestesia, eu não venho e ela vem porque ela sabe dar um nóis. Ela amarra a paciente na mesa bem amarradinha. Eu não sei dar nó direito. Os pacientes saem do nó e saem correndo. Legal, minha irmã. Você dormiu bem essa noite? Tá bom. Olha, a última oportunidade. Era a última. Que tranquilidade, né? A última oportunidade. Fazer uma noite inteira. Deixa eu te dar uma dica. A não ser que a sua bateria esteja totalmente carregada. Espera pra gente falar. Vai nascer pra você filmar. Eu já vi dois pais filmarem e aí a bateria da câmera acabar quando o neném estava pra nascer. Aí ficou todo mundo com aquela cara de bobo, né? Deu enjoo? Deixa eu fazer o remédio. Qua.